Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Essa calça aqui que vocês amam Inclusive a Thaís quer sair com ela amanhã Aí nós viemos na C&A e ela tá aqui, ó E olha o preço, R$109 Linda Pra fazer um lingau de aveia fitness pra mim e pra Thaís Que ponto chegando, né? Ó, pra cada pessoa, a Jac passou pra mim, três colheres de aveia Eu vou fazer seis porque essa garota vai comer comigo Esse leitinho aqui, ó, de amêndoas Porque eu estou numa dieta, é... Piscitariana, é piscitariana Piscitariana? Eu acho que é Peixe com ovo que eu tô fazendo e leite também, aqui, ó Vegetal Vegetal Eu amo, senhoras Esse leite é muito bom, inclusive Marca eles aí, ó Silk Marca eles Esse whey aqui, ó Que é vegano Da True Vegan Isolado Esse whey Porque eu não coloco açúcar, gente Hello, né? O scoop foi muito, gente Desculpa Já, como... Tá, você pega a receita pra mim Amor, eu tô... Eu joguei mais leite Uma receita livre, né? Não é o scoop, não Não é o scoop, não Já que... Orgulho da nu A banana, gente Joguei essa... Esse moranguinho com canela Thaís, o que você achou? Fala a verdade Faltou 10, eu amo Eu tomava muito isso de café da manhã Tá delícia? Muito bom, sério E muito saudável Você tá meditando, criança? É? Lindo Tô estranhando É muito bonito mesmo Viu como que o bonitão ficou? Eu não posso falar Esse aqui que tem café Tem caminho dele Aqui ele tinha quantos anos? Ah, ele tinha uns 15, né? 14, 15 anos Na escola as meninas brigavam por causa dele Dinossauro Linda Eu queria a sala de pedido Amor, você vai ver Vem que eu faço Não Ó Você tá roubando as plantas da igreja? Mas pra mim te oferecer Pra mim te dar Pra mim te oferecer Deus tá vendo isso aí, viu? E aí? Você guardar com carinho Pra tá na água lá uns dias Deus tá vendo, tá? Ela um dia falou comigo Você gostou da missa? Fala aí pro seguidor Padrinho Manda um beijo pro padrinho Gostei muito Gostei muito da missa Gostei Fala o que você quer falar Eu expliquei bem Um dia Gisele falou comigo Que amava a natureza Falei Então você é minha neta mesmo Porque eu amo a natureza Lembra disso? Lembra Eu amo a natureza Falei Ah, minha filha Então você é minha neta mesmo Porque você Olha o look dela Mostra o seu look do dia, vai Dá uma rodadinha Aí, gente Povão Mas sua mãe Márcia Tô chegando Na missa Chegando da missa Chegando da missa Colocando o fijama mesmo Pra ela dormir quentinha Dorme cedo, né? Sete horas Ela já tá Sete horas Isso aqui é o rabo Ô, senhor Eu não sabia Que isso era fijama Você lembra que o Ricardo Vai ver que o fijama Eu não sabia É quentinha? Tá Não dorme com ele Burrendo até no automático Mas quando ela tinha seis, sete anos Ela vestia todas as roupas da mãe dela E era muito, hein? Vestia todas E ficava muito Vem, Valver Olha que gracinha Olha Olha que gracinha Cabral A gente tá com a temporada de eventos Boa noite Muito boa noite Muito feliz de estar aqui com vocês Olha que gracinha Olha que gracinha Que os passos sempre vêm E os olhos vêm Não sabe Essa nossa turma de despedida Mas esses só Manda que o Ayrton pede de volta Eu, hein? Presente Desencarou 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 Sem direção Sem direção Sem direção O sol é pé e a mão O sol é mãe e pai Dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E a paz se vai E a paz se vai